Este seu olhar tão lindo, estes seus lábios sorrindo, parecem querer dizer Tudo que o coração sente, a paixão que envolve a gente, não dá mais pra esconder Nosso amor é perigoso, por isso é mais gostoso, quando encontro com você Não importa o seu passado, quero viver ao teu lado, te amando pra valer Não diga não a esse coração, que está sofrendo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Não diga não a esse coração, que está sofrendo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Nosso amor é proibido, por isso tenho sofrido, esperando por você Eu não sei se é pecado, continuar apaixonado, eu não quero te esquecer Você é minha vida, minha estrela preferida, a razão do meu viver Vem matar minha vontade, vem ser minha liberdade, quero ser o seu prazer Não diga não a esse coração, que está sofrendo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Não diga não a esse coração, que está sofrendo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Você é minha vida, minha estrela preferida, a razão do meu viver Vem matar minha vontade, vem ser minha liberdade, quero ser o seu prazer Não diga não a esse coração, que está sofrendo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto Vem por favor, me dá o seu amor, porque a amo tanto